Nesse vídeo nós iremos comentar a respeito da volatilidade no ano de eleições. O presente ano tem eleição presidencial, 2022. Se é um mito ou verdade, a opinião do Barsi e o que muda nos seus investimentos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixei de vista aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E olha, é muito comum se dizer por aí que ano de eleição é repleto de volatilidade. É dito tal como se fosse um axioma, sem nenhum questionamento pelo próprio investidor ou pelo próprio mercado. Isso acontece porque todo mundo diz em uníssono, motivado pelos analistas, especialistas de mercado e etc. Mas será que é verdade mesmo? Olhando de forma aprofundada e detalhada, o ano de eleição é um ano de muito risco para a Bolsa de Valores? Segundo esse artigo aqui da Suno, em ano de eleição tem investidores eufóricos, Bolsa caindo ou subindo a cada nova pesquisa, muita volatilidade e pouca visão de longo prazo. Para responder essa pergunta aqui com vocês, vamos olhar as últimas eleições presidenciais e o que aconteceu na Bolsa, olhando ali para o índice Bovespa. Então, por meio do IBOV, a gente vai olhar o que aconteceu em cada ano de eleição. E aqui então, vamos pegar as eleições presidenciais desde 1998 até 2018. O universo ali de 20 anos, a gente consegue ter uma boa noção e verificar se realmente é verdade toda essa volatilidade que o mercado repete. Eu comparo aqui esse axioma com aquele axioma de que, por exemplo, o mercado causou a crise de 29. Nas escolas e nas academias, você não precisa nem se questionar a respeito dessa afirmação. Basta você colocar ela no TCC, uma dissertação de mestrado, um artigo científico ou uma tese de doutorado, que está tudo certo, não tem uma investigação científica nenhuma. É o que parece aqui nesse caso. Sendo que no caso da crise de 29 e depois na crise de crédito de 2008, a causa da crise foi a mesma. O Estado. O seu monopólio sobre a base monetária, fazendo com que ele expandisse crédito de maneira descontrolada, causando a inflação para depois dizer que socorreu a inflação e que o mercado é descontrolado e precisa do Estado para corrigir distorções. Então, vamos investigar aqui de forma mais detalhada sobre o ano de eleições. Aqui, então, estou com o gráfico do Ibovespa. Vamos lançar aqui no Excel o que aconteceu em cada ano de eleição. 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Aí, aqui, a gente vai colocar quanto subiu e quanto caiu em cada um desses anos. Então, vamos lá. Começando aqui pelo ano de 1998. Então, aqui a gente começa. Vamos ver o que aconteceu com o mercado. Ele teve ali uma queda expressiva. Uma queda bem expressiva até ali, um pouco antes das eleições, ali em setembro. Aí, ele foi recuperando, chegando até aqui. Então, de fato, em 1998 teve uma queda expressiva de pelo menos 17% no mercado. Então, 98 menos 17%. Agora, vamos para 2002. A gente teve ali também uma queda expressiva, fechando ali com 19,73% de queda. Vamos para 2006. Aqui em 2006, o mercado foi ali, subiu, subiu. Subiu 25,37%. Vamos para 2010. Em 2010, temos aqui, então, foi caindo um pouquinho. E finalizou ali com uma queda de 0,5%. Em 2014, a gente tem ali. A bolsa subiu, foi subindo. Aí, caiu um pouquinho aqui. Fechando uma queda de 1,1%. E, finalmente, em 2018, a gente foi ali, subiu um pouquinho. Aí, caiu. Teve essa volatilidade aqui. Aí, voltou a subir. Fechando ali com 20,73% de alta. E se você estiver curioso ainda para saber a respeito de 1994, a bolsa foi ali numa subida bem forte. Aí, depois derreteu. E fechou ali com 27% de alta. Vou colocar aqui do ladinho. Dito isso, o que a gente percebe? Em dois anos, houve uma queda ali próxima de 20%. Aí, depois, uma alta acima de 20%. Depois, uma queda insignificante de 0,5%. Outra queda insignificante de 1%. Aí, uma alta de 20%. Mais uma alta de 27%. No final de todo esse período aqui, que dá, na verdade, 24 anos, porque eu acrescentei 94. A gente tem um ano de alta. Outro ano de alta, 2. Mais outro ano de alta, 3. Aí, a gente tem um ano de queda. Outro ano de queda, 2. Mais um ano de queda aqui, 3. 3 a 3. Em 2010, é insignificante, 0,5%. Então, no final das contas, a bolsa sobe ou cai em ano de eleição? Ninguém sabe. Então, há um mito de que a bolsa cai em ano de eleições. Se você olhar aqui para esse passado, você vê que não existe uma regra. O que existe, e isso é verdade, são volatilidades intrasemanais ou intramensais. Ou até no intraday. Então, por exemplo, em 2018, que houve uma alta na bolsa, teve ali no meio do caminho uma queda de 17%, que foi de maio a quase julho. Passando para o gráfico semanal, a gente vê ali em 2018 que teve também uma queda aqui de 5% do dia 6 de agosto até 10 de setembro. Ou aqui em março, caiu 4, 5% dia 5 de fevereiro. Então, existem de fato quedas e altas intrasemanais, no intraday ou até intermensal, em razão das pesquisas eleitorais. Só que no final do ano, que é isso que importa, a bolsa ou irá subir bastante, ou irá cair aqui bastante. E a gente verificou que o saldo foi positivo, porque nos anos que subiu, subiu mais de 20%. E nos anos que caiu, foi menos de 20%. Por isso que, em minha opinião, e na do Barsi, não faz sentido se preocupar com o ano de eleições presidenciais. Ah, Luan, mas não faz sentido ter caixa aqui para guardar essas quedas aqui, então, no intraday ou no intrasemanal? Olha, se você tem uma carteira de dividendos, que te paga dividendos recorrentemente, ela já te produz um fluxo de caixa para você aproveitar essas oportunidades. Além do seu trabalho também, seus recursos oriundos do seu trabalho, você vai lá e compra. Agora, se você quer se arriscar e vender parte do seu portfólio para aguardar essas quedas aqui, você pode até tentar fazer. E eu não recomendo fazer isso, porque, como eu disse, não há nada que comprove que a ação vai realmente cair, que a bolsa vai cair, ela pode não cair, ela pode apenas subir. E aí você fez caixa, e a bolsa sobe, 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 e você não aproveitou nenhuma oportunidade. Por isso que eu não vou vender nenhuma ação, vou seguir comprados e aproveitando oportunidades com caixa oriundo do meu trabalho, da minha reserva, e do meu fluxo de caixa oriundo do dividendo. Como você percebe dessa planilha, não adianta querer ficar prevendo o mercado, não adianta também ficar com medo dele, enfim, não adianta querer prever o cenário macroeconômico ou político para tentar tomar decisões de investimento. Você tem que seguir uma estratégia independentemente do cenário. Se é uma estratégia firme e consistente, você não vai ter resultados tão bons ou próximos ao do Barsi, porque o Barsi nunca ficou se preocupando com isso. É por isso que, segundo o pessoal da AGF aqui, que segue a estratégia do Barsi, é isso que muda no ano de eleições. Vamos assistir juntos. O que muda na estratégia de investimentos do AGF para 2022? Pode começar, Fabião. Vamos todo mundo falar, vamos três falar a mesma coisa aqui. Muda coisa pra caramba, né? Vamos lá? Um, dois, três e... Nada, nada! Nada, nada, nada! Não muda nada! Mas se 2022 tem eleição, vocês não vão mudar nada! Não vão. Não muda nada. Nossa, como vocês são previsíveis, né? Previsíveis, né, Lu? Pois é, e aí? Vai mudar o quê? Não muda nada, né, galera? Tá vendo, pessoal? Eles não vão mudar nada, por quê? A estratégia é a mesma. Qual é? Em resumo, comprar boas ações de boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. E bons preços, leia-se, abaixo do seu preço teto, conforme o critério do Bazin, seguido pelo Barsi. Ou se você segue o Value Investing puro, comprar abaixo do preço justo, segundo a fórmula de Graham ou Joel Greenbach, comprando ações com alto potencial de retorno. Muito baratas, independentemente do seu aspecto qualitativo. Siga a sua estratégia. A mais recomendada é a estratégia do AGF, do Barsi, que é a número dois. Mas a três também funciona. Ou você pode mesclar os dois, que na verdade é o que o Barsi faz. O Barsi tem a carteira de oportunidade, que segue o Value Investing, comprando ações abaixo do seu valor de patrimônio líquido. E a sua estratégia principal, que é da carteira previdenciária. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Qual é a sua opinião sobre o ano de eleições? O que você está fazendo? Fazendo caixa? Comprando? Aguardando oportunidades? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luenz, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.